Estão trocando, delegacia. Mira, pare isso. Eu vi muito... Aqui, aqui, aqui. Passou pro outro jeito, fã aqui. Tá. Objetivos atualizados. Vá até a próxima localização. Aqui dentro. Nossa, tá aqui dentro mesmo. Tá aqui em cima de mim. Eu daitei o... Mano, nós aqui dentro... Ai, 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 tomei, 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 tomei. Ah, mano, eu já tava no cover, velho. Nesse jogo. Ele pulou, ele pulou. Paracadzinho aqui. Nossa, tá com o Divida Lip. Tá aqui, tá aqui, ó. Na merda, na merda, mano. Na merda. Socorro, 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 gente. Eu tô no meio do lixo aqui. Eu tô no meio do meu canal. E o Lip Satin em mim? Ele falou que ia fazer isso. Ele tem que me matar, gente. É um... É infiltrado, mano. Ele me falou, ele me falou que ia fazer isso. É um agente duplo. Dumbledore. Só pra ter certeza, mano. Foi esse, Squadron? Foi. O que que foi? Foi esse, Squadron? Morreu, morreu, morreu? Foi. Eles... Foro de base? Eu não escondo, velho. Foro de base? Foro de base, meu. Foi sua primeira aparição. Essa é a última lupa aí. Não precisa ir todo mundo. Um grosso. Fala aí, junte the money. Nossa, a tagoria tá bem. Tá certinho, mano. Dropa o dinheiro aí. Meu Deus, é. Falta 700. 700. Hum... Ficho. 700? Tó. Local marcado. Bora. Use com sabedoria. Bastante grana aqui. Bastante grana aqui. Ó lá, ó lá, ó lá, ó lá. Ihuuu. Ah, pegaram a gente do aliado, tá chegando? Ô, Batrinha. Hum. Já falou pra você comprar plaquita. Bastante grana aqui. Vamos pegar esses caras. Mano, muito caro na delegue, hein. Mano, bastante caro aqui. Tem na delegacia. O maluco passa rapando o loot, filho. Não acerta um tiro na cabeça, mas no loot não é ruim. É, tem na delegacia. Outro prédio. Ó, tô bem lá na frente. Inimigo. Topo do prédio lá. Falvo bem aqui. Nossa, tem um correndo aqui por baixo também, hein. Aqui, ó. Aqui, ó. Pinguei. Quebrei um chute do de baixo. Nossa, errei tudo. Preciso pegar aquela caixa de munição ali dentro. Nossa, tem baú aqui dentro ainda? Baú! Cara, luteado igual as bondinhas. Tá ouvindo, tá ouvindo. Tá ouvindo. Tem vários, tem vários. Caiu, tá ligando o C4 em mim, socorro. Hum, eles vão ser sendo deixados pelos caras do prédio. Cuidado com os caras do prédio. Não abre, não abre, não abre. Tem cara no prédio. Finalizei, finalizei, finalizei. Ó, cara em cima do prédio aí de novo. Acabou a munição, mano. Não, não faz isso, buro. É... Mano, pra gente pegar esses caras vai ser foda, hein. Ou não. Eliminei o resto. Tive uma ideia. Vou mandar um dispersão lá. Deitei um lá e tem um lá em cima. Um caído na minha frente. Um caído na aberta. Mandei dispersão, eles. Ai, que colou da gente? Tem mais um, finalizado. Peguei um, finalizei. Cara, os caras de parquedas. Ele vai levantar o cara que eu deitei lá em cima. Não é essa pedra, não é essa pedra. Nossa, mano do mercado, mercado, mercado. Vem, 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 vem. Vem, 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 vem. É o cara que eu pinguei, Dries. Ele rushou, tomou. Eliminado, esses caras estão eliminados. Caralho. Eu preciso de munição, mano. Pega aí. Tem dentro da delegacia ali, mano. Não, tem muito aqui. Os caras do prédio acabaram, né? Os do prédio acabaram. Comprar a placa pra mim. Cara, tem caras aqui, tá? Onde eu marquei ele. Nossa. Quanto a gente no aeroporto, mano. Vamos lá, pega esse maluco. Tudo de sopetão. Vai lá, Lips. Pega o seu loot aí. Obre nesse prédio aqui, ó. Esse prédio vai ser bom pra... Vindo por aqui. Esquece isso. Deixa pra lá. Tem um dos prédios que dá pra pular direto no... Naquela varandinha do aeroporto ali. É irada. Tá vendo? Tão trocando. Tão se trocando ali, mano. Pessoal, respeita a intimidade dos outros, hein. Olha, então vamos na loja. Calma, calma, calma. Dá pra esperar eles chegarem na loja. Dá pra esperar eles chegarem, hein. Pra gente pegar todo mundo. Não, eles estão indo pro prédio. Vamos pela esquerda aqui e a gente pega de costinho. Eles estão trocando com os prédios, hein. Derrubado um. Ó, cuidado com o prédio na frente deles. Eles estão trocando com os caras por aqui, ó. Ali. Tem uma orientação. Caio na tua esquerda aqui, ó. Passando uma coisa. Funk. Atenção. Ah não, eu vi. Passando no buraco. É, é, é. Peguei laranja. Não, o que, mano? Ah, era Gulag. Não peguei mais não. Tomei tiro, tomei tiro. Cuidado, tem cara nas nossas costas, guys. Ai, que medo desse? No buraco. Nossa, mano. Tá aqui embaixo de mim. Tentando chegar aí. Ai, ai, Horácio, turma da Mônica. Tá aqui embaixo, ó. Bem no azul. Derrubei um, tô correndo, porque senão vai dar merda. Atrás do ônibus tem. Ah, o que você tá fazendo aqui? Desgrama. Aqui no pingue azul ainda tem, tá? Tá aqui. Dois comigo, atravessando. 31. Essa equipe foi. Tá dentro do guys. Nossa, agora que eu vi que o guys vai comer aqui onde a gente tá. Tá vendo onde tá no guys? Tá vendo o Tutsi? Bora, morrer. Aqui, aqui, aqui. Embaixo de mim, pelo jeito. Subindo aí, subindo aí. Nesse prédio aí. Subindo no que eu tô? Ou no de trás? Ali, gente, trás. Olha os caras aqui em cima. Tá com o fundo do chão ali, do irmão. Eles na frente. Acabou de trás. O prédio ali. Gente, olha aí, mano. Tá, eu tô rilando, tô rilando, tô com um de vida aí. Tá mais de você, velho. Mais pingado aí. Não consigo ver, velho. Ele tá na... Dentro da soca, ali, ó. Foi, foi, aqui. Eu fui lá. Tá boa. Dá pra levantar o Lips aí, Edu. Boa, boa. Mais um band pra nós. Dropa o dinheiro aqui pra mim. Dropei, dropei, dropei. Tá, ó. Deu? Deu. Põe, cuidado de você ir sozinho. Olha a caixa que tá ali, mano. É, na caixa lá, né? Nossa, o MP5 tá cantando, hein, guys. Puta que pariu, velho. É uma merda de pegar, mano. Vocês... Nossa, tá cheio de gente ali. Nem vale a pena, mano. Nem vale, velho. Não, tá cheio. Que o Lips queira ir ali, né? É, o Lips quer ir na caixa? É, vocês que sabem, mano. Eu... Eu caí na caixa. É, na caixa, na caixa, não tem ninguém. Dá pra ele ir cair na caixa e voltar pra nós. Eu tô a mil metros dela. Vamos fazer o seguinte, vamos... Vamos esperar os caras aqui, ó. Nossa, o Lips não tá dando a safe, nem vai conseguir. Não, tem que esperar a safe, hein. Já tem os caras aqui, hein. Gente, como assim? Teve ganho? Nossa, teve ganho que dá nível. Eu não tinha visto. Gente, sejam muito bem-vindos. Muito obrigado pelo ganho. Que nível. Ó. Assim, vocês vão ter alguém que joga pior que a Nave, mas... Um pouquinho mais bonito. Então, eu espero que vocês curtam a live aí. Sejam bem-vindos. E desculpa a distração. Realmente, a gente tá focado no game aqui. Nave. Beijo, coração. Só lá é de você. Tá chegando no selo. Do, 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 do... Ai, ai, ai. Caralho, o que tá acontecendo? O que tá acontecendo? Eu tava agradecendo o ganho aqui da Nave. My bad, my bad, my bad. Aí, tomei. Eu só vi o Deus falando. Pative! Eu nem falei assim, mano. Falou, falou, falou. Falou em choke. Talvez é muito mais grave que isso. Ah, eu pensei que esse cara já tava nendo. Deu-ba, deu-ba, deu-ba. Boa. Cuidado com o squad dele, hein? Lá em cima do telhado tinha um copo de veneno. Finalizei. Cadê esse maluco? Tá marcadinho ali. Ah, o gás vai comer daqui a pouquinho. Já tá comendo, né? Não? Já. Já tá comendo. Tá comendo. Ó, não, no telhado, no telhado. Dois caras. Cara. Eles tão tretando lá entre eles, eu acho. Eu derrubei dois. Derrubei dois nesse prévio aí. Seguindo. Tá dando pra ele, já que eu tô vendo no lado aqui. Preparando explosivos. Concussão jogada. Opa, C4 ouvi, sai. Aqui dentro, aqui dentro, na direita. Oi. Tá no chão. Finalizada. Ei, eu tô do seu lado. Acabou? Não, eu não quero a vida, não. Que? Que isso? Meu amigo. Que isso? Eu não fazia ideia, mano. Mano, o que que foi isso? O que que aconteceu? Eu não fazia... Mano, cai, 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 cai. Corre. É bom ainda. Caralho. Corre. Aqui, ó. Vai, 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 vai. Vai, vai, vai. É desse quadriciclo. Eu não fazia ideia de que estava ali. O que você passou? O cara abrindo a cabecinha ali de fora, ali em câmera lenta pra chegar... Ó, tem cara ali, cara ali em cima. Tá ali, pingado. Tem dois, tem dois, tem dois. Tá adiando a gente. Ai, não cai, meu Deus, gente. Gente, gente. Tirei o de hoje. Quem que tá? Vou matar. Ai, que do céu. Morri pro Tiringa, velho. Ai, esse moleque desiste, meu Deus do céu. O que aconteceu? Bazucou, mas tomou. Caralho, cara. Não puxou, hein. Caralho, nota. Vou dar um mistralo pro seu cilho. Parou no meio do aberto. Que desespero, velho. Tá na merda aquele lá. Deleza, vai pegar seu loot, Spain. Será que cê? Se passa, né? Tem alguém trocado ali, aqui. Pega na rua, aqui. Entra nesse prédio que o patinho ficou boa. É uma casinha, defende. Vante inimigo acima. Isso, o maluco deu uma bazucada. Mas acho que ele tava tão desesperado que ele bazucou o próprio pé ali. Ele me deitou na bazucada, velho. Não foi o outro? Caralho, minha vida. Caralho, no telhado azul. Inimigo! Tô nessa casinha ainda. Tô na casinha da J8 também, da pinga amarela. E tem cara chegando nas nossas costas. No wave. Tá no prédio aqui? Tá. Tem na janela aqui comigo. Tem na... Tem na... No mesmo lugar que eu tô aqui. No mesmo prédio que eu tô. Tá aqui onde eu tô que dá pra subir. Alvo marcado. Mano, nessa casinha aqui tinha um cara. Não sei se ainda tem. Então, acho que ele vazou pra trás ali. Não, ainda tem. 39 metros. Tá aqui ainda, velho. E aí, dei nele, ele. Não tão rodando não, velho. Alguém tossiu, hein? Esse, esse foi ele. Aí, 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 ó. Aí, do lololó. Senhor, faz comigo, não. Tem mais um aqui dentro. Vem, vem, tira cá, tira cá, tira cá. Esse caiu, finalizei. Tomou shield. Aqui, assim. Tô dando placa. Vazem daí, vazem daí. Eu dou cobertura pra vocês. Mas falta um, não é? Onde ele tá? Onde ele tá? Pingo, onde ele tá? Pingo, onde ele tá? Pingo, azul, azul. Ó, na janela, na janela, ali. Não, não, não. Esse daí, foi aqui, ó. Tá sem shield. Tem outro atravessando. Foi, foi, foi. Foi aqui, foi. Foi duas, foi duas. Mano, tem que vazar. Mano, eu acho que ainda tem cara aqui dentro. Tem que ir em cima ainda. Sim. Tá no andar de cima mesmo. Tá no cantinho, tá no cantinho aqui, ó. Não, eu deitei aqui em cima já. Não é ninguém, não. Ah, trophy system do caralho, mano. Acabou? Gente, não é aqui, luco. Corre! Vambora, vambora, vambora. Meu Deus, eu tô comendo. Aqui, ó, sabia. Deitei. Boa. Deixa eu tomar um ternão, velho. Mas tomou um ternão, velho. Tomou um ternão mesmo. Bonito. Vem, gente, o gás, gente. Tem paqueta no jogo. Mano, ainda tem cara. Deeps, vem atrás de mim que eu te dropo. Esse cara não tinha nem, né? Não é como ele tá de outro, Igor? Vai ir soltando aí, Patife. Pode soltar? Pode soltar. Pode soltar aqui. Mais uma. Mais uma. Não ia precisar de tanto, não. Mentira. Deixa uma pra mim, então. Não, pô. É pra você encher. Tem uma reservinha, pelo menos, né? Vamos ver se morro rápido, porque o gás tá no rabo. Tá no rabo. Tem como subir por aqui? Aqui onde eu vim, hein? Aqui tá de boa. Nossa, o Funk fez um caminho muito melhor, hein, mano? O Funk é incrível. Só não gosto dele dirigindo, sabe? Só é melhor dirigindo sozinho. Não é que ele dirige mal. Deve ter ido até a casa, né, mano? É que ele é bom sem passageiro. Eu dropei antes da casa, porque podia ter gente na casa. Antes da casa? Nossa, avá que tem gente nesse prédio. Reposicionado. Avá. Nunca acerta assim. Nossa, eu posso comprar um bagulho aqui, velho. Eu vou comprar, que eu sou louco. Louco é bom. Não, dropa pra mim, Lips. Quentinho. Nossa, eu tô com o cunho cheio de dinheiro. Deixa eu pegar uma grana aí. Obrigado, Lips. Ali onde eu marquei, tem dois. Eu revivo, eu revivo. Sortei. Pegou. Pegou os caras do prédio dele. Corre, desgrama. Ó, revivou o cara no prédio ali. Que pegou ali os caras do prédio ali. Tem cara no prédio ali, ó. Reviveram. Ó, cara no prédio ali. Reviveram. Tem cara no prédio ali, mano. Reviveram no prédio também. A avó que tem cara no prédio ali, né, mano? No prédio ali. A avó, a avó. Olha aí, moleque. Vem o abraço direto do Japão, mano. Que foda. Valeu, irmão. Eu não consigo ler seu nome. Os caras estão voltando. Mas muito obrigado. É nóis, mano. Valeu pelo apoio. Valeu, 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 cara. Ui, tomou. Caralho da noite. Mano, sempre que eu vou agradecer a estrela, gank, os caras começam a tretar, velho. Sem shield. Vai, eles vão entrar em choque agora que eu mandei aquele famoso. Não, não, não. O cara de Gulag, não. Voltando. Inimigo. Não tenho bala pra isso. Mano, sabe o que seria muito inteligente? A gente ir pra safe antes de não ficar tretando. Vamos, vamos, vai, vai, vai. Ó, o cara do Gulag caiu aqui, ó. Nesse carro aqui, ó. Pinguei ele. Inimigo. Mano, esse cara pingado tá sem shield. Tá sem shield. Ó, o carro. Ai, me atropelou, filha da puta. Ai, me atropelou também. Ele tava de hidrofo system. Aqui, 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 ó. Não, é sacanagem. Não, eu tô tomando o prédio, mano. Tô safe, tô safe, tô safe. Vem, Frank, vem, Frank. Não, mano, tô pegando cobreu da árvore. Cobreu da árvore. Corre pra mim, corre pra mim. Vai, vai, vai. Mano, o cara atropelou nossos três, velho. Ele tava de hidrofo system. Mano, corno. Quem matou ele, então? Eu. O último saco acabou, mano. Eu abri pela esquerda, tá, mano? Vai, gente, a gente tem que ir pra safe. Vem, vem, vem. E a esquerda tem negativo. A esquerda tá clear. Main. Super obrigado. Clear main Casper? Não sei se memes. Mano, preciso de placa, velho. Acabei de comprar as placas. As placas, maluco, me que queimado. Ah, e eu acabei de comprar outro revive. Já gastei porque o cara me atropelou, velho. Porra, o atropelador agora foi de fuder, né, mano? Me senti em 2009 nessa porra. Eles tão vindo daqui a pouquinho, hein? Pior que eu nem tentei jogar C4, só tentei fugir mesmo e não consegui. Ó, ó, mais um carro. Mais um carro. Mais um carro vir, não. Mais um carro vir. Ah, tá não. Parou. Ah, eu tô sem C4 agora. As duas C4 pegaram no Proof System. Um desses caras aí, desse carro, eu tinha deitado já. Nós vamos deitar nessa lojinha que tem um helicóptero? Não, mas tem um helicóptero, hein? Esse helicóptero aí não é dali, esse helicóptero. Mano, eu vou entrar nessa casa aqui, pegar esses caras vindo da safe lá. Tem cara aqui. Cara aqui, cara aqui. Tem movimentação. Nossa, esse pai tem cara aqui em cima, hein? Quase que eu peguei coroinha, viu, irmão? Ó, nessa casa tem cara, que eles tão atirando na gente quando o maluco do carro puxou. Olha, 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 cara ali, ó. Tá vendo? Tem lá, ó. Ó, ele tá tomando dessa casa. Tem cara nessa casa amarela mesmo. O pingue verde tem cara, hein? Só que esse pai é um só, mano. Ô, Dips, dá um calvire aí. Vou tentar ruxar nele. Uhum. Pinguei, cara. Porra, Dips. Porra, Dips. Nice cover. Na esquerda. Caralho, mas aí tá com a decisão burra igual a minha, hein, velho? Foi burra, foi burra mesmo. Tinha quatro caras na casa. Eu pensei que era um cara só. Eu pensei que era um cara só. Pensei que era um cara só. Que vacilo. É que eu queria aproveitar o Gulag antes dele acabar. Hora de ganhar a sua liberdade, soldado. Mano, tô pegando um cara na nossa frente aqui, ó. Pingado. A gente tá se picado agora. Legal, irmão. Cá se aproximando. Alguma ca... Nossa, 15 segundos pra caixa vai esperar, foda-se. Tinha dessa casa que é azeite. Ó, a caixa chega de Gulag. Aqui, preliminado ali. Pra onde? Caixa, vem pra cá, caixa. Vem pro mato, caixa. Nossa, olha essa caixa. Que desgrama. Vai, não tem mais munição. Tem mais uns dois carinha ali. Ó, os caras tão correndo lá, ó. Aqueles caras, dá pra ir lá, dá pra ir lá, dá pra ir lá. Vamos morrer igual pra ti. Vamos ver, vai, vai, vai. Um sem shield, quebrei o shield de um lá. Cuidado, tem gente nessa casa ainda. Cuidado. Já sei. Derrubei um. Tem cima, tem cima. Tô vendo que passa. Tem C4 ali, tá? Jogou granada. Nossa, jogou C4. Um deles eu deitei. Finalizei. Um deles já... Não, não finalizei, não. Um deles eu já deitei. Falta um, falta um. Ele saiu daqui de cima. Não saiu, não. Tá aqui. Quem tá brincando? Cadê? Cadê você? Cadê você? Preciso de dinheiro pra placa. Dinheiro pra placa. Dinheiro pra placa. Alguém, alguém. Faz a doação. Eu também, eu também, eu também. Compra tudo lá em casa. Não compra drogas, tá aqui, ó. Compra a placa, vai comprar drogas. A gente tem que subir esse morro, mano. Clips, compra a placa lá também. Tem um helicóptero aqui do lado, mano. Dá pra gente meter o loucaço. Nossa, é verdade. A gente pode pegar o helicóptero pra subir, mano. Tá uma boa. Eu preciso de placa, mano. Eu também. Eu tenho o milzinho aqui. Vocês têm dinheiro? Cadê Lips? Cadê Lips? Vem cá, Lips. Vem cá, vem, vem, vem. Milzinho, milzinho, milzinho. Vem, vem, vem. Tem seis centinhos aqui, velho. Acabaram de levantar alguém na loja lá em cima, pelo jeito. Me dá, me dá, me dá, me dá, me dá, me dá. Eu tenho uma, duas placa sobrana. Preciso de praquita, preciso de praquita. Eu trouxe pra três aqui, ó. Vem, mas eu vou lá. Tô de boa. Não, aí tem que subir esse móvel, senão... Ah, tem um helicóptero aqui. Não, cadê o helicóptero? Tá aqui, quem já entrou? Fank, só sobe tudo e a gente pôs de paraquedas. Faltou um, faltou um, faltou um, faltou um, faltou um. Volta, Fank. Ah, já era. Vai, vai, Lips. Sobe, sobe tudo, sobe tudo, Fank. Sobe tudo. Vai, meu filho. Como é que sobe? É pra cima, é pra cima, é pra cima. Calma, calma, calma. Lá, chefe. Tô calma, tô calma. Nunca, nunca me acabei de ver. Eu vou dropar, eu vou dropar. Eu já pulei. Não abriu paraquedas. Eu juro que eu apertei, velho. Eu juro que eu apertei, mano. Eu tô safe, Denise. Não tô, não, tô, não. Da casa, da casa, da casa, eu caí. Ah, mano, eu juro que eu apertei, velho. Caralho, que bagulho imbecil, mano. Você conseguiu chegar em mim, você consegue... Atrás de mim, você consegue me ir lá. Tá fechando, Fank, 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 Fank. Tá fechando. Da casa, vocês estão tomando? Vocês estão tomando da casa? Ah, e tem da... Nossa, velho, eu não acredito, mano. Eu não acredito nisso, velho. O paraquedas não abriu, mano. O paraquedas não abriu, velho. É sacanagem, mano. Mano, o paraquedas não abriu, velho. Cadê esses putos da casa, mano? Eu apertei, Sath. Eu juro que eu apertei, mano. Mano, alguém tá sendo atrasado a gente. Atrás! Atrás! Alguém tá sendo atrasado a gente. Meu Deus! Foi, 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 foi. O que tá foi? Tem mais de embaixo. Tem mais na casa. Fank, eu acho que não vai dar tempo, Fank. Sath, eu juro o Sath. Eu juro o Sath. Não abriu. Eu juro, eu juro pra vocês. Eu juro, eu juro. Aí tinha um moleque na direita. Ali, ó. Tirei o shield, aproveita, corre. Aqui, mais um, mais um. Aqui, mano, tá na merda, tá na merda, tá na merda. Aí a gente correu pra 6, mano. Tá na merda, mano, tá na merda. A gente correu pra 6. Não dá, Fank. Se eu abrir pra esse cara, os da casa me pegam agora. Aproveitei a janela que eu tirei o shield do cara pra correr. Mano, mano, para por aí, para por aí. Mano, fica por aí. E aí, vocês tem cover. Espera, espera, espera. Espera sair da casa, o safe. Ah, não vai sair. Dá pra levantar o Fank? Não, né? Só pega esse cover dessa artwork. Tá, eu vou tentar isso. Olha. Tô mirado que cai da casa lá. Boa, arregaçou. Boa. Ah, mais um. Ah. Nossa, no morro na minha frente lá. Mano, quantos caras tem nessa porra ainda, velho? Ó, não agacha, velho. Ó, no morro do SO do Driz, hein. Eu tô escondido aqui. Ah, é da casa. Nossa senhora. Nossa, a casa me pegou, velho. Tá chegando, ele tá chegando lá. Esse maluco é o terceiro squad. Tem dois caras lá. Tem dois caras lá. Tô vendo ali. Três, três, três. Entrou, entrou. Três, três. Três, três. Os dois squads estão trocando. Os dois squads estão trocando lá. Só esperar, só esperar. É um na casa, o outro atrás dela. Cola na casa, cola na casa. Mas não troca, só cola. Olha na esquerda de vocês. Na esquerda, na esquerda. Não, não. Ah, mano. Fica aí, Lips. Fica aí, não troca, não troca. Só dois squads. Aqui, aqui, aqui. Fica aí, fica aí, fica aí. Lips, escuro de você, vai cair. Vai entrar na parte da porta. O outro avião. Marquei de novo. Entrou, tá embaixo. Boa, Lips. Olha, você vai ver três agora, mano. Brilha. É, eu já sei. É três corninhas. É três corninhas. Não é três, não. É dois, é dois. É só dois. O Lips não tem placa. Não tem placa aí, mano. Não, ele consegue me... Lips. Só falta um, Lips. Não consegue me retirar nenhum. É, resta o Funk. Acho que dá. Eles vão parar pra restar o amigo. Vai, vai, vai. Tem loot aí, Funk. Ô, Lips. C4, tem tudo. C4 no chão. C4 no chão. Vai dentro, vai dentro, vai dentro. Vou lá de você. Ihuuu. Mano, a gente ganhou o jogo, mano. Caralho. Caralho, velho. Eu não acredito, mano. Aleluia. Mano, e não foi em qualquer jogo, não, filho. Todo mundo com mais de 10 kills. Eu não acredito nisso. Eu não acredito, eu não acredito. Eu tô em choque. Não, velho. É uma dormida que vai dar. Eu quero mais que eu tenho na vida. Eu tô tão em choque que eu fiquei. Eu não acredito, eu não acredito. É uma boa partida, mano. Cada um com mais de 10 kills. Sai zica, velho. No final ali, o funk solta.